Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Marcelo Guimarães e sou coordenador do programa de extensão MacVida, um programa que cuida da saúde e do bem-estar dos alunos maquenzistas. Você deve se identificar por alguma das nossas atividades, entre em contato com os nossos alunos, ou mande um e-mail para macvida.br. Estou à disposição, esperando por vocês. Um abraço. Oi, eu sou a Júlia, aluna da farmácia 5º período e participo do MacVida, que é um projeto de extensão do MacVida, onde desenvolvemos várias atividades de promoção à saúde durante o semestre. O legal é a interação que tem entre alunos de diferentes cursos, além do aprendizado interdisciplinar que adquirimos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Joana, do curso de fisioterapia, e eu vim falar um pouco da minha experiência com o MacVida. Em cada ação, em cada palestra, eu tenho aprendido muito na parte clínica e até mesmo na parte teórica a gente aprende bastante, até com a panfletagem. É muito legal e sejam bem-vindos. Oi, eu sou a Bruna, sou estudante de um curso de ciências biológicas, estou no 4º período e eu participo do projeto MacVida desde o ano passado. O que eu mais gosto do projeto MacVida é a integração entre os cursos e a forma como a gente pode compartilhar conhecimentos. É isso, seja muito bem-vindo, bem-vinda e espero que você... Oi pessoal, eu sou a Ana, eu estou no sexto semestre de nutrição. Eu vim aqui apresentar para vocês, um pouquinho junto com os colegas, sobre o MacVida, um projeto muito legal do MacVida. Ele dá oportunidade para a gente de aprender um pouco na prática, né, a nossa área. Você lida com pessoas, não só com alunos do MacVida. A gente também vai para outros lugares, vai para o campus de Campinas, vai para o Arsenal da Esperança. É super legal, vocês vão gostar muito. Vem se juntar com a gente. Beijo!